Tá bom cara, chegou, olha, o cinto novo, perfeito, é ótimo, tá, frame pucks, tem dois novinhas, isso aqui é pra colar lá no lado, sensor de timing, tá, novinha, TPS, tá, o ar, filtro do ar, um cabo, outro cabo, sensor Bosch, outro sensor lá do caixa do ar e a chave pras rodas, tá, então, tá tudo aqui, é meio grande, vou ver se que eu posso fazer, e você tem mais 120 dólares, talvez dá pra comprar um pouco mais, talvez um espelhos legais, talvez, que mais, você cria aquela pedal, né, da freia, eu tenho um, mas se você quer um novo, vai ter que pedir, e vai levar mais dias, eu acho, tá, então, me liga então, tchau. E aí